e aí eu vou botar o cinto né que é só e os faróis né o salve salve galerinha ligado no canal né quem fala aqui pedro de oliveira né quem não conhece o canal pio 14 motovlog né estamos aqui hoje né a bordo de um new fiesta né new fiesta para quem não conhece né ford new fiesta ano 2013 né e testando também a nossa câmera né a câmera interna de andar em carro né não sei se o ângulo aí para você está legal mas a visão aqui tá bem legal né e não estamos aqui próximo a cidade de campo maior principalmente interior né sempre aí ó sempre com cautela né obedecendo também a parceria nossos parceiros também de moto também sempre atento né e mostrar também eu quero mostrar para vocês como essa criação algo bem simples né algo bem simples é pensando pensar que meus irmãos ficam pensando ali até que apareceu de repente né essa ideia algo que eu já tinha juntamente com a câmera e algo que eu tenho em casa vamos dizer assim quais custos era entendeu então dá certo e aí pessoal o que é necessário para gravar dentro do carro né um chapéu pode ser qualquer qualquer coisa da pode ser aquele chapéu de vamos dizer o chapéu você ganha de loja de construção de política isso tudo em conta que daí que vale é ter um chapéu né caixinha de tanque eu uso para moto né essa aqui é uma câmera que veio juntamente com juntamente com os acessórios da minha câmera essa aqui também é o suporte que eu uso que veio justamente com a câmera também e daqui é o suporte dizendo de usar na moto na moto na bicicleta e botar no bidon né olha o jeito que eu botei o impressivo na aba também não estragar o chapéu né o outro você pode furar e botar o parafuso por dentro do chapéu dependendo da altura do tempo que eu botei o cara eu botei para baixo ou botei para cima com os cálculos gravei esse que eu gravei o meu fiesta aí ele é o tempo ele é muito baixo eu botei aqui então fica na minha visão né bota bem aqui ó um pouco de gravar com uma mão só e essa compreensão de vocês e aí fica assim na frente dependendo eu pego e viro por outro lado dependendo da situação eita pessoal tava já me esquecendo do salve da galera né com alguns que eu prometi e outros que eu não vou falar aqui que já são inscritos no canal e ainda não coloquei em questão aqui né vou ver se eu lembro não sou muito bom de memória vou lembrar de alguns posso esquecer de outros eu não vou falar o nome de vocês a gente eu nem trouxe papel nem nada lembrei agora né se não trouxe papel então isso que eu posso ter esquecido de algum nome de alguns né então no próximo vídeo se não fala seu nome e chama lá no insta deixa no comentário aí né no próximo vídeo com certeza a gente coloca né vou ver se eu me lembro aqui alguns né é um rapaz lá que me chamou marcos vinicius né wesley wesley cunha também mateus andrade lado do jota bar nosso parceiro andré silva agradeço também a força no canal pessoal mateus venanço né é o qual mais felipe moura também fez questão se inscrever no canal agradeço bastante e também um alguns aqui foram inscritos recentemente no canal já agradeço desde já pela força que a gente possa continuar aí fazendo com vocês dando suas opiniões transmitindo o que vocês desejam a gente tá aqui para ouvir né e também já inscritos bem recente bem primeiramente no canal aí bem no início também lucas clisman é o nosso parceiro lado da faculdade jornalismo tamo junto ariane rosa também agradeço ariane também pelo postar inscrito bom saber né todos esses que estou falando são do do instagram tanto do do meu instagram pessoal como do meu instagram instagram do do canal então pessoal agradeço a todos né por estarem inscritos no canal e esperamos que esse vídeo tenha sido legal para você que é um 14 motovlog no dia é tudo forte e o fiesta ficamos aqui com mais um vídeo até a próxima valeu pessoal